Olá galera do canal hoje vamos falar sobre a cabra gnu então se você gostar deixe por favor o seu like e se inscreva-se no canal para ter mais vídeos como esse. A cabra gnu também chamada de boi de camursa ou taquim dourado é um mamífero artiodatilo da família dos bovidios e da subfamília caprina e encontrado a leste dos himalaias. A cabra gnu o rivaliza com o boi almiscarado o título de maior membro da subfamília caprina e que inclui cabras, ovelhas e espécies similares. As pernas da cabra gnu são curtas e fortes e terminam em cascos com dois dedos que possuem um esporão bem desenvolvido. O corpo é robusto e musculoso, a cabeça é grande e distinta por seu focinho alongado, os chifres também são relativamente grandes e podem atingir até 64 centímetros. A pelagem é longa e clara e possui uma mancha tem rostos e ciros. As cabras gnu encontradas em vales, zonas alpinas e áreas rochosas cobertas de capins em altitudes entre mil e quatro mil e quinhentos metros acima do mar. A cabra gnu pastam do início da manhã até o final da tarde, comendo uma grande variedade de folhas e gramíneas, bem como brotos de bambu e flores. Gostaram do vídeo? Se você gostou por favor deixe o seu gostei e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.